As novas aventuras do Chaves As novas aventuras do Chaves Agora com as maluquices de pancada, Bonaparte Episódio de hoje A Denúncia Já cheguei Boa tarde Na sua opinião, está chovendo torrencialmente As ruas estão inundadas O trânsito engarrafado E o senhor ainda vem dizer que essa tarde está boa Bem, é só uma maneira de cumprimentar E o Lucas? Eu? Não, não, senhor Eu não sou o Lucas Não, 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 estou perguntando se o senhor viu o meu amigo Lucas Lucas Pirado É que nós combinamos dele me encontrar aqui Ah, eu já entendi Ele ainda não chegou? Não sei, eu não conheço Não, não tem problema, eu posso apresentá-lo ao senhor Me diga uma coisa Por que o senhor tanto quer conhecer ele? Eu? Mas eu não... Está bem, está bem Então me diga uma coisa O senhor não viu ele por aqui? Quem? O Lucas Pirado, meu amigo Eu repito, eu não conheço esse homem Ah, como é que ele é? Como eu poderia dizer Ah, bem, ele é muito parecido com o Burundango Mortadela O senhor não conhece o Burundango Mortadela? Não, não, senhor Eu também não Sabe, ele é muito parecido com o Lucas Sabe, mas talvez a única diferença entre eles É que o Burundango Mortadela tem alguma coisa na cabeça, sabe? Bom, mas isso qualquer um percebe Aliás, ele tem mais uma coisa O Lucas Pirado não pode ver com este olho aqui, ó Ah, ele é caolho? Lucas, não, não Mas você disse que ele não pode ver com este olho Claro, porque este olho é meu, não é? Ah, me perdoe Sim, sim, eu te perdoo, mas não volte a fazer isso, hein? O que eu quero dizer Será que você não veio aqui exclusivamente para caçoar de mim? Claro que não, meu senhor O senhor acha que eu... Oh, quieto! Um momento, um momento, não se assuste É apenas mais uma das suas rebimbocas Eu já vou certo, hein? Com licença Obrigado Não há de queijo, só há de batata Já vai? Eu? Não, eu trabalho aqui Ah, que bom Olha, este é o Pancada Sim, dá pra perceber Nós viemos aqui denunciar o assassinato Ah, bem Então, os senhores vão ter que esperar a delegada Justina É ela que está de plantão na delegacia hoje Ah Pancada Bonaparte Sabia que as pessoas continuam dizendo que eu e você estamos loucos Que você e eu estamos loucos, Lucas? Imagina Larga a mão, Lucas A mesma coisa diziam do meu tio Genovevo e já viu, não é mesmo? Quem é o seu tio Genovevo, Pancada? Aquele que estava no manicômio Ah, sim, lembro perfeitamente É aquele que um dia convidou a gente para comer o telefone ao molho pardo Sim, você deve estar certo Mas você sabe, Lucas Eu demorei muito para comer o meu telefone aquele dia, sabe? Por que a Pancada? Porque meu telefone estava ocupado Menino Ouça, a respeito de gols anulados por impedimento Por que você me chamou para vir aqui? Sabe o que é, Lucas? Eu estive refletindo sobre tudo aquilo que você me contou ontem à noite Quando eu não conseguia dormir Ah, bom Mas aquilo que eu te contei foi apenas um conto de fadas Sim, você deve estar certo Ouça, Lucas Escuta Você não acha um pouco estranho Que um lenhador tenha matado um senhor que se disfarçava de lobo Só para salvar a vida de uma tal de chapeuzinho vermelho? Bem, sim Um momento, Pancada Eu não disse que a vítima era um senhor disfarçado de lobo Eu disse que era um lobo autêntico Um lobo mau Mas aí é que você se engana, Lucas Você não reparou no seguinte Presta atenção Um momento, Pancada A chapeuzinho vermelho de repente começou a conversar com este tal lobo, entendeu? E este tal lobo respondia perfeitamente em português para ela Sim, você deve estar certo O lobo não era mesmo um animal O lobo era uma pessoa como você ou como eu Mas é exatamente o que eu penso, Lucas Mas, olha Tem mais um detalhe, hein? Mesmo seguindo esse raciocínio de que alguém tenha comido a chapeuzinho vermelho Como então ela poderia ter saído com vida das entranhas de alguém que tenha comido ela, ora? Claro Em primeiro lugar, porque quando alguém come qualquer coisa, primeiro mastiga muito bem Então Depois engole e os sucos gastros fazem o resto Sim, você deve estar certo Desculpem interrompê-los Mas, se querem falar com a delegada Justina, eu aviso que ela acaba de chegar Sim, vamos Sim, vamos Sim, senhores, em que posso servi-los? Para mim, você não serve para absolutamente nada O que disse? Não, não, o que ele quis dizer é que nós viemos aqui denunciar um assassinato Assassinato? Sim Um lenhador desalmado abriu a machadadas a barriga de um pobre homem que estava só disfarçado de lobo E este pobre homem ainda foi vítima de várias calúnias E a mais grave delas foi a acusação torpe de ter praticado canibalismo Canibalismo? Sim, sim, sim Eu sem o menor escrúpulo, ele foi acusado de ter comido uma menina Ah, duas Bem, uma já não era tão menina porque se tratava da avó da primeira Sim, senhores Isso significa que ele só atacava duplas Não, Datavênia, venerável agente da lei, nós estamos apenas com o meu argumento provando a verdade O lenhador, aquele crápulo, estava apenas através das suas acusações justificando a bestial agressão que cometeu aquele pobre homem, entendeu? Aham Um momento, um momento Estão sugerindo que vocês conhecem o assassino? Sim, mas antes vamos ter que realizar um julgamento que vai determinar a sua responsabilidade Não é assim que indica o artigo 32, frase B, fração 4ª, parágrafo 37, departamento 8, interior 122, telefone 555555 Eu não conheço esse artigo Ah, mas não sabe o que está perdendo? Vá um dia lá em casa, será muito interessante Mas lembre-se, nós cremos que os indícios levam ao lenhador Ah, posso saber qual é o fundamento para alimentar essa suspeita? Escuta, Lucas Fale excelência Excelência Obrigado, muitíssimo obrigado Escuta, caro colega, você saberia me dizer qual a verdadeira intenção da Meritíssima Coroa aí? Não tenho a menor ideia, pancada Mas eu imagino o que ela queira É que sigamos falando mais sobre este assunto Bem, é isso mesmo Mas devo adverti-lo Me adverti depois, Meritíssima, porque agora devo contar como tudo aconteceu Bem, a coisa começou numa noite pela manhã Quando o entardecer crepusculava pela manhã Estou indo bem, caro colega? Muito bem, pancada Prossiga Nessa ocasião, tudo era calmo e quieto Bem, com exceção de uma partida de futebol Onde ao invés de jogar em futebol Tudo se resumia pauladas, pontapés e xingamentos excessivos Estou indo bem, doutor Lucas? Formidável, pancada Prossiga Então, ouviu o assassino Erguendo um poderoso e cintilante machado Aproximou-se cuidadosamente da vítima E de um só golpe Abriu-lhe todas as entranhas E há testemunhas deste ato? Bem, sim, há a menina e a avó Mas eu não creio que elas venham a testemunhar contra o seu cúmplice E como você sabe que essas mulheres são cúmplices do assassino? Porque elas mesmas disseram Elas disseram que ele não abriu o estômago com a intenção de matá-lo Disseram, isso sim, que a intenção era fazer uma cesárea A senhora acredita? Uma o quê? Uma cesárea Cesárea é um procedimento cirúrgico que a sua experiência talvez não lhe permita Eu entendo muito bem o que é uma cesárea Meu filho nasceu assim Também abriram a senhora com um machado? Não, não Bem, mas vocês não disseram que a vítima era uma mulher Porque não se tratava de uma mulher Era um autêntico cavalheiro Haha, isso mostra perfeitamente que as mulheres estavam mentindo descaradamente E isso quem terá que definir é um médico legista Sim, bem, já o fizeram Mas a versão do doutor foi totalmente diferente, hein? E você sabe qual foi o médico que... Sim, sim, claro Foi o doutor Badam Palhares Bem, e o que disse o doutor? Que havia feito uma chapéuzintomia Uma o quê? Uma chapéuzintomia Isso significa, excelência, que a chapéuzinho deve ter ficado infeccionada e a tiveram que estirpar Ai, escute, e onde é que nós temos isso? O quê? Ah, chapéuzinho, não é isso que temos junto da próstata? Não, 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 não A chapéuzinho estava junto da avó, compreende? E significa que nesse caso o senhor Lobo também sofreu uma avotomia Esperem, esperem um momento, por favor Vocês não estariam se referindo a chapéuzinho vermelho? Exatamente Não me diga que já tinha conhecimento desse caso Pois fiquem sabendo que sim O culpado já está preso e o caso já está resolvido Sendo assim, vocês já podem ir embora, adeus Vamos embora, doutor Lucas Com licença, delegada Eles não estavam falando da história da chapéuzinho vermelho e o lobo mau? Exatamente O que acontece é que sou muito boa fisionomista Por isso eu tenho certeza que esses dois engraçadinhos já tinham vindo aqui anteriormente Para apresentar um caso parecido Ah, sim, agora que a senhora falou eu me lembrei Naquela ocasião vieram denunciar que Júlio César havia sido assassinado por Brutus Exatamente Sim, e logo se esclareceu que havia sido assassinado por outra razão Ah Ah